Olá, vamos para as aulas de matemática, nessa carta. Bom, a gente vai iniciar essa aula retomando alguns itens dos ações anteriores. Primeiro vamos falar das subtrações, depois vamos falar das expressões numéricas. Aqui nas subtrações eu trouxe dois exemplos. Esse é o exemplo da página 28 e esse da página 39. Na página 38, nós vamos ver essa subtração. Na letra A, 58 menos 25. Nesse item aqui, a tia é só para publicar? Nem tanto, é só para dar uma vestidazinha na nossa memória para a gente ficar um pouquinho mais esperto em relação a essas subtrações. Por exemplo, ele diz aqui, 58 menos 25. Aí ele diz, detalhando, ele separa 20 e 25, ele diz que 25 é igual a 20 mais 5, que é verdade. Não tem nada de diferente. Aí ele traz para cá, que 58 menos 20, menos 5, nós vamos chegar a praticamente o mesmo resultado se a gente tivesse feito aqui direto. Então, 58 menos 25, que na verdade vai chegar a 33. Mas detalhando isso, nós temos 58 menos 20, entre o parênteses e depois menos 5. 58 menos 20 dá 38, né? Menos 5 dá 33, que é o que está aqui fora do parênteses. Já na página 39, que é a questão 8, nós vamos parar a letra D. Na letra D, é outro detalhamento do item. Nós temos o quê? 245 menos 194. Por que a gente não fala logo direto? Não. O livro trouxe esse detalhamento para a gente fazer, de certa forma, o item todo desmembrado. Mas o que é que ele trouxe? Trouxe 200, 245, ele desmembrou. 200 mais 40 mais 100. Aí o livro colocou entre 40. Menos quem? 194. 194, que é o quê? É 100 mais 90 mais 4. Não é a mesma coisa, né? 194. Pois é. Aí aqui, mais embaixo, ele foi e começou a fazer, de certa forma, a continha. Do jeito que é pra ser. Aí nós temos aqui, ao invés dele somar logo 100 mais 45, mais 40 mais 5, para chegar aqui no resultado, não. Ele desmembrou de novo, ele pegou 100 daqui, menos o 100 daqui, aí ficou 100 menos 100. Mais quem? Aquilo era 200, eu só botei 100 aqui, então sobrou 100. Aí ele somou 100 daqui com 40 e ficou o quê? Sempre 40. Menos, menos o 5? Não. Menos o 90 daqui. Por que que é menos, Tia? Por causa do jogo de sinais, ó. O 40 não dá aqui, mas o 100. Aí eles vêm pra cá, aí quando é pra pegar o 90 daqui, ó, tem o jogo de sinal, 90. Aliás, menos com mais, quando a gente faz o jogo de sinal, dá menos. Aí, ó, menos com mais é menos. Então ficou menos 90. Mais quem aqui? O 5, que sobrou daqui, né? Menos quem? Menos o 4, o jogo de sinal ficou. Menos o 4, ficou 5 menos 4. Agora nós vamos fazer a continha. 100 menos 100 é 0. Mais 140 menos 90 é 50. Mais 5 menos 4 é 1. E a conta é o quê? 0 mais 50 é mais 1, que dá 50 aí. Tá bom? Vindo pra cá, pras expressões, pras expressões numéricas, nós vamos fazer a questão 3, lá da página 41. Tá bom? O que que nós temos na questão 3? No item B. Nós temos uma expressão numérica com todos os sinais, né? Como eu expliquei na última aula. Temos 3 sinais que se apresentam nas expressões numéricas. E aqui nessa expressão da letra B, tem todos eles. Por isso é que eu escolhi ela. Primeiro a gente faz o quê? Fazemos o que está entre parênteses. Depois nós vem para o que está entre pochetes. E por fim, a gente faz as operações que estão dentro das chaves. Até encerrar a operação. Vamos lá? 192 mais 10 mais 9, 103 menos 47 mais 398 menos 19. Faz o que está entre parênteses. Então, 47 mais 398, nós temos o quê? 445. Não é isso? Aí, ó. Repete de novo tudo que tem aqui antes até chegar no colchete. O que que nós temos dentro do colchete? 903 menos 445. Aí, a gente fez essa operação, deu o quê? Deu 458, né? Primeiro a gente fez o que estava entre parênteses. Depois a gente fez o que estava entre parênteses. E agora ficou entre chaves. Então, a gente repete o que está aqui fora. E faz a primeira operação que aparece. Quanto é 10 mais 458? Dá o quê? 468. Aí, nós temos, repete o 19. Aqui é menos, né? Menos 19. Repete o 19. E aí, ó. Desce para cá. Aí, a gente repete tudo de novo. 192 mais... Mais quem? 468 menos 19. Que vai dar o quê? 449. Aí, agora, saiu tudo de... De parênteses, de pochete e de chave. Então, a gente faz a operação normal. Aí, sobrou o quê? Sobrou 192 mais 449. Que deu o quê? 641. Tá bom? Não é complicado. É só vocês seguirem o passo a passo. Primeiro faz os parênteses. Depois faz os colchetes. Depois faz a chave. E aí, quando você vai eliminar todos esses sinais, é só fazer a operação normal. Tá bom? Tá bom? E agora, depois que a gente falou, fez essa retrozinha aí, tanto em relação às subtrações, quanto em relação às expressões numéricas, a gente vai falar de multiplicação. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Multiplicação de números maturais. Lá no livro de vocês, página 42, o que ele diz? A multiplicação é a operação que permite calcular a soma de parcelas iguais. Por exemplo, Dona Lúcia organizou na bandeja sete fileiras de brigadeiros. E em cada fileira temos nove brigadeiros. Quantos brigadeiros há no total? Quantos brigadeiros há no total? Aí, como é que eu faço aqui na multiplicação? O que ele diz que a multiplicação é? É a operação que permite calcular a soma de parcelas iguais. Como assim a soma de parcelas iguais? Nós temos sete fileiras com nove brigadeiros. Então, é a soma de parcelas iguais. São sete fileiras e são nove brigadeiros. Aí, como é que eu faço? Como é que eu faço? É só eu multiplicar. Sete vezes nove. Aí, eu vou saber quantos brigadeiros tem aqui em ti. Justamente. Aí, você vai saber quantos brigadeiros tem sem precisar você contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, 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 oito. Entenderam? Até chegar no resultado. Basta você somar a fila de cima com a primeira linha com a primeira coluna. Somou quantos tem na primeira linha e somou quantos tem na primeira coluna? Então, você multiplica. Tá bom? Vamos pra cá. Sendo assim, podemos determinar o total de brigadeiros fazendo uma adição de parcelas iguais ou uma multiplicação. Como assim uma adição de parcelas iguais? São sete. Não são sete fileiras com nove? Então, é só você somar o nove sete vezes. Nove mais nove mais nove mais nove mais nove mais nove. Então, pra facilitar o imagine que você fazer nove mais nove, né? Nove mais nove mais nove mais nove mais nove mais nove mais nove. Então, sete vezes, que é igual a sete vezes nove, é só você fazer sete vezes nove. Você que sabe qual é a melhor forma, tá bom? Aí, no livro, tem alguns exemplos, né? Desse exemplo que ele deu em relação aos brigadeiros. Isso aí pode ser tanto nove vezes sete, quanto nove sete vezes nove. A ordem da parcela não vai alterar o produto. Nesse caso, tá bom? Não irá alterar o produto. A multiplicação não é somente a ideia de adicionar parcelas iguais ou disposições retangulares. Podemos calcular o número de combinações da seguinte forma. Aí é mais um exemplo que ele vai citar. Uma lanchonete que está fazendo a seguinte promoção na compra de hambúrguer ou cheeseburger, você tem mais um adicional de queijo grátis. Para comprar um sanduíche nessa promoção, que combinações poderão ser feitas? Aí nós temos várias combinações que ele utiliza. Por exemplo, hambúrguer, cheeseburger. Prato mais hambúrguer, prato mais cheeseburger. cheddar mais cheeseburger e cheddar mais cheeseburger. Aliás, mais hambúrguer e depois cheddar mais cheeseburger. Suíço mais hambúrguer e suíço mais cheeseburger. Ou seja, a questão da associação. Ele só deu dois itens e a gente pode associar com várias coisas. Podemos representar a situação assim usando a multiplicação. Por exemplo, duas vezes três que vai ser igual a seis. Por exemplo, duas coisas dispostas de três formas. Então, quantas coisas vai dar? Vai dar seis coisas. Ele só me deu duas opções e eu consegui dispor ela em três formas. Aí na hora que eu multipliquei duas vezes três, deu o quê? Deu seis. Assim como as demais operações, a nomenclatura da multiplicação tem seus termos específicos. Como assim termos? É a questão da forma como ela é colocada. Por exemplo, o primeiro exemplo, sete vezes nove que é igual a sessenta e três. Aí nós temos termos que diferenciam. O primeiro termo é chamado como? Fator. O segundo termo é chamado como? Fator também. E o terceiro que é o resultado é chamado de produto. Os termos da multiplicação também são conhecidos por... Aí nós temos outros nomes que podem ser utilizados. Multiplicando, que é o primeiro termo. Multiplicador, que é o segundo termo. E produto, que é o resultado. Tá bom? O multiplicando é o que está em cima. Que é o com quem a gente vai multiplicar por baixo. O multiplicador, que é aquele que a gente fala. Por exemplo, sete vezes nove. Eu digo sete vezes o nove é porque é o sete que está em baixo. Ou o contrário, né? Se eu disser nove vezes sete, então é porque ele vai estar em baixo. Então é aquele que está multiplicando. Por isso é que eu utilizo o termo. Multiplicando e o multiplicador. E depois o produto. Temos também a questão do algoritmo da multiplicação. Vamos lá, página 44. O que ele diz? O nosso sistema de numeração é um sistema de valor posicional. É a forma como ele se posiciona que a gente vai utilizar. É importante conhecer bem o conceito de ordem ou valor posicional dos elementos envolvidos na multiplicação. Observe como calcular o algoritmo da multiplicação seguindo as regras abaixo. Aí nós temos o quê? Mil quinhentos e sessenta e sete. Vejam aqui. Nós temos a tabela, unidade, dezena, centena e unidade milhão. Unidade, dezena, centena, unidade milhão. Mil quinhentos e sessenta e sete. O que ele diz assim? Continuando a explicação. Multiplique as unidades. Aí quais são as unidades que aparecem? Aparece a multiplicação entre o quatro. Porque aqui é mil quinhentos e sessenta e sete vezes quatro. Então, quais são as unidades que aparecem? O sete e o quatro. Aí ele diz, tenho duas dezenas e oito unidades. Observe uma observação. Em cada casa só poderia ficar um algarismo. Então, o número oito fica na casa das unidades e o número dois vai para a casa das dezenas. Não entendi, tia. É aqui. Quando eu digo quatro vezes sete, vai dar qual é o resultado? Vinte e oito. Então, o oito vai ficar aqui e o dois vai vir para cá. Tá bom? Pronto. Aí lá embaixo o que ele multiplica as dezenas. Então, agora eu vou multiplicar o quatro pelas dezenas. Quanto é quatro vezes seis? Vai dar vinte e quatro. Aí tem um dois aqui. Então, eu tenho que somar com ele, que dá vinte e seis. Aí os seis vai ficar nas dezenas e eu vou levar o dois aqui para as centenas. Observe aí o que ele diz. Seis vezes quatro é igual a vinte e quatro. Vinte e quatro mais reserva é igual a vinte e quatro mais dois, que é igual a vinte e seis. Que é o que a gente acabou de fazer. Temos dois centenas e seis dezenas. Observação. Em cada casa só pode ficar um alcanismo. Então, o número seis fica na casa das dezenas e o número dois vai para a casa das centenas. Reserva novamente. Agora, nós vamos multiplicar as centenas. Então, é quatro vezes cinco, que vai dar vinte. Com dois, vai dar vinte e dois. Então, faz o mesmo procedimento. Nós estamos multiplicando nas centenas. Nós multiplicando quatro vezes cinco, que deu vinte. Então, com dois, dá vinte e dois. Então, nós temos vinte e duas centenas. Mas só pode ficar um número em cada casa. Então, aqui fica dois e o outro dois vai lá para as unidades de milhar. Agora, multiplique a unidade de milhar. Então, quatro vezes um vai dar quatro, com dois que tinha que dar seis. Então, quanto foi que a gente restou? Seis mil duzentos e sessenta e outros. Então, em uma multiplicação com algarismos, no segundo fator, calculamos da seguinte forma. Como vai ser um algarismo no segundo fator? Se por a cada, a gente tiver outro número aqui também. Né? Nós tendo só um, a gente vai multiplicando por esse número aqui, que está no multiplicador. A gente vai multiplicando por todos os números que estão em cima, chegando somente a ele a um resultado. Quando a gente tem dois números, então, depois que a gente multiplica todo de cima, a gente vai multiplicar com esse outro número que aparece tudo de novo. Entendeu? E aí, a gente vai chegar a um outro resultado, porque vai acontecer a questão da soma daquilo que a gente conseguiu. Então, a gente já está em seis mil duzentos e sete e oito. Então, vamos continuar a nossa multiplicação. Agora, nós temos duas vezes sete. Apaga tudo que está aqui em cima, para não confundir. E vamos lá. Duas vezes sete é o quê? Quatorze, né? Então, eu boto o quatro aqui e levo o um para cá. Duas vezes seis é doze e um é treze. Então, leva o um para cá, botou o três aqui e leva o um para cá. Duas vezes cinco é dez e um, onze. Bota o um aqui e leva o outro para cá. Duas vezes um é dois com um, três. Então, qual foi o resultado? Três mil cento e trinta e quatro. E agora, Tia? O que a gente faz? A gente não pode ter um resultado dessa forma. Com dois resultados, aí a gente soma. Oito, aqui não tem nada. Observação. Na hora de multiplicar a segunda parcela, a gente coloca esses sinaizinhos aqui para não confundir, para não ser colocado por a outra parcela aqui embaixo. e aí a gente procede. O oito, dez. Não tem com quem somar. O seis mais o quatro dá dez. Vai cá, vai um. O um, dois, dá três. Com três, seis. O seis mais um é sete. E o três não tem com quem somar. Baixa também. Então, nós temos o quê? Trinta e sete mil seiscentos e oito, que é o nosso resultado. Né? Aí, se vocês observarem essa sequência mais adiante, vocês vão ver que vamos ter uma multiplicação com três números. E assim, posteriormente. Né? Só não pode repassar o número daqui maior do que está em cima. E também o número de baixo também, normalmente, deve ser menor do que o número que está em cima. Entenderam? Continuando aqui, a gente vai falar da questão das propriedades da multiplicação. Né? Nós tivemos a questão da adição, da subtração. Tivemos as propriedades da subtração e agora nós vamos falar das propriedades da multiplicação. A multiplicação, né? Retomando aqui a leitura do texto. A multiplicação é uma operação matemática, básica, que apresenta propriedades que podem facilitar o trabalho de multiplicar dois ou mais números. Observe algumas situações em que essas propriedades são aplicadas. A primeira situação, né? Que é a situação um. Os alunos foram organizados no quarto do colégio, nove fileiras com dez alunos. Cada. Quantos alunos estavam no quarto do colégio? É aquele mesmo procedimento. Ou a gente soma nove dez vezes ou a gente multiplica nove vezes dez. No caso, vai dar nove. Ao trocar a ordem dos fatores, os resultados se alteram. Tanto nove vezes dez como dez vezes nove. Tanto faz. Não vai ser o mesmo resultado. Não vai ser o mesmo resultado. Não houve alteração. Pois a mudança na ordem dos fatores não altera o produto. Essa propriedade da multiplicação é chamada de conmutativa. Se eu troco, bem aqui, nove vezes dez ou dez vezes nove, tanto faz. Não irá mudar o resultado. Então, essa propriedade é chamada de conmutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Na situação dois, observe o que a professora escreveu na louça. Observei essa louça que tem no livro de vocês. A propriedade da multiplicação. Um vezes dois é igual a dois. Quinze vezes um é igual a quinze. Sempre trinta e nove vezes um é igual a sempre trinta e nove. Essa propriedade garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro número, resulta esse outro número. Ou seja, qualquer número multiplicado pelo um vai ser sempre esse mesmo número. Dois vezes um é dois. Quinze vezes um é quinze. Duzentos e quarenta vezes um é duzentos e quarenta. Esse número é o um. Por essa razão, o número um é conhecido como elemento neutro da multiplicação. É mais uma das propriedades da multiplicação. Nós vimos a conmutativa e depois vimos o elemento neutro. Agora, na situação três, nós vamos conhecer a outra propriedade. Por exemplo, no parque perto da casa da Júlia, há três quadras. No domingo realizaram um campeonato de vôlei com quinze equipes, com seis jogadores. Em cada quadra, quantos jogadores participaram do campeonato? Vamos resolver. Observe aí como aconteceu a resolução. Para resolver o problema, podemos calcular de diferentes formas. Quinze vezes três, aliás, quinze vezes seis, vezes três. Quanto é quinze vezes seis? Deu noventa, que tem que multiplicar por três de novo. Então, noventa vezes três, duzentos e setenta. Lá na outra página, quinze vezes seis, vezes três. Aí, multiplicou primeiro, seis vezes três. Quinze vezes. Seis vezes três é dezoito. Então, quinze vezes dezoito é duzentos e setenta. Então, a forma como eu associei não irá mudar o resultado. Então, vamos lá. Quando multiplicamos três ou mais fatores, podemos escolher diferentes ordens para resolver a operação da multiplicação. E o resultado sempre será o mesmo. Essa propriedade da multiplicação é chamada de associativa. Porque, do mesmo jeito da questão das parcelas, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a ordem que foi associada também não irá afetar no resultado. Tanto faz eu multiplicar tanto o que apareceu primeiro como o que apareceu depois. O resultado vai ser sempre o mesmo. Então, a forma como foi associada não irá mudar o resultado. Tá bom? Aí, nós temos a quarta situação. O que é que diz lá na quarta? Karina e Cristina queriam saber quantos pisos de cerâmica cobriam o chão da sala cuja representação está abaixo. Nós temos aí um chão aqui embaixo. Aqui no livro de vocês. Observem aí. É como se fosse um piso cerâmico. Lembrem da sala de aula. Na sala, nós temos vários cerâmicos cerâmicos que despeçam no piso. Então, é como se esse quadro aí está no livro. É como se fosse o piso da sala. Lembrem disso. Aí, o que é que ele mostrou? Para isso, Karina procedeu da seguinte maneira. Tem uma linhazinha divisória bem ali. que separa uma parte desses quadradinhos de outro. De um lado nós temos 10 e do outro lado nós temos 4. Contanto que o número de colunas linhas aqui é 6. Né? O número de linhas, aliás, é 6. E o número de colunas é 10. Então, quer ver que eu colocou 6 vezes 10 mais 4. Isso quer dizer o quê? Que eu vou multiplicar o 6 vezes 10 por 6 vezes. Eu tenho que... Como é que diz? Fazer a operação de quem está logo dentro do parênteses. Então, é 6 vezes 10 mais 4. 10 mais 4 não dá dentro do parênteses. Então, é 6 vezes. Quanto é 10 mais 4? 14, né? Então, fica 6 vezes 14. Aí, deu quantos pisos aí nesse chão? Deu 84 pisos, né? Porque 6 vezes 14 dá 84. Cristina, porém, agiu da seguinte maneira. Ela multiplicou 6 vezes 10. Depois, ela multiplicou 6 vezes 4. Então, 6 vezes 10 mais 6 vezes 4. 6 vezes 10 é 60 mais 6 vezes 4. Quanto é 6 vezes 4? 24. E quanto é 60 mais 24? 84. Não deu a mesma coisa? Então... Agora, responda. Mesmo utilizando métodos de resolução diferente, Karina e Cristina acharam a mesma quantidade de pisos. Será que elas acharam? De acordo com a resposta que você deu e usando os sinais iguais ou diferentes, complete. Aí, tem aí uma operaçãozinha para vocês observarem. se 6 vezes 10 mais 4 é igual a 6 vezes 10 mais 6 vezes 4. Como a gente já viu a operação lá em cima, a gente percebeu que sim. Vamos lá. Oก desempenha! Oруд! Na verdade! Você viu a ele da própria?